E aí galera, mais um vídeo aí, vou tá mostrando aqui minhas mudas de goiaba paluma que eu adquiri lá em Uruçuca, né, pela biofábrica, são mudas já clonadas, de alta qualidade, aí quando você compra lá, eles colocam nesse rocambole aqui, ó, que vem 50 mudas, né, são goiabas que já vão tá produzindo, eu creio, esse ano ainda, vou tá deixando na descrição aí o telefone e o endereço aí pra contato aí. Aí galera, que eu utilizo aqui pra poder tá plantando minhas mudas de goiaba, aqui eu tenho a casca de café, ó, com matéria, aqui eu tenho um pó de serra, que ele é mais grosso, né, aí eu tenho o esterco, ó, já bastante tempo ali já, aí aqui eu tenho o carvão, a cinza, né, aí ali eu tenho a areia lavada que eu vou tá colocando agora, e terra vermelha, aí eu utilizo isso aqui pra poder tá plantando as minhas mudas aí de goiaba. Aí galera, finalizando o vídeo aí, ó, mostrando aqui, ó, já plantadas mudas, ó, toda ensacada, eu creio que tá aqui uns seis meses, mais ou menos, essas mudas de goiaba paluma já deve tá bem desenvolvida, talvez até algumas já com flor, né, Quem curtiu aí, dá um like aí, se inscreve no canal e dá nessa posta aí.